Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, favoritos para Tóquio 2021 e também no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020. Retornando para comentar o boxe feminino categoria 75kg, o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontar as favoritas à conquista das medalhas nos Jogos Olímpicos de 2021. O boxe feminino ingressou no programa olímpico em 2012 em Londres com 3 provas, 3 categorias de peso e também foi disputado em 2016 no Rio de Janeiro, no Brasil, também 3 categorias. Agora, em 2021, serão disputadas 5 categorias de peso. Nessa categoria 75kg, eu coloquei tanto as competições dos 75kg quanto as competições de 81kg, porque às vezes o atleta pode fazer um trabalho de emagrecimento para ingressar em outra categoria e assim poder disputar os Jogos Olímpicos, já que essa categoria até 75kg é a categoria máxima do boxe olímpico feminino. Nos campeonatos mundiais, não. As categorias vão até 81kg, acima de 81kg. Então, vamos analisar o ciclo olímpico 2017 e 2020 e apontar as favoritas à conquista das medalhas para os Jogos Olímpicos de 2021. Os campeonatos continentais, em 2017, a chinesa Tianli foi campeã asiática em cima da Su Jincheon, da Coreia do Sul, e a Dariga Shakmova, do Cazaquistão, ficou com a medalha de bronze, assim como a Nien Chin Chin, de Taipei. No campeonato pan-americano, a Tamara Thibyo, do Canadá, foi campeã pan-americana, o Shai Jones, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata, a Venezuela e o Panamá ficaram com as medalhas de bronze. Na categoria 81kg, Shaolin Yang, da China, foi a campeã, e Gwen Chihong, de Vietnã, medalha de prata, e a Cazaque Bazarbaeva e a Uzbek Melieva foram as medalhistas de bronze. No campeonato pan-americano, Jessica Caicedo Sinisterra, da Colômbia, garantiu a medalha de ouro à frente da canadense Kuhan, e a norte-americana Crystal Graham e a nicaragüense Fretli Gabriela Gutierrez ficaram com as medalhas de bronze. China, Colômbia, Estados Unidos, Canadá, Coreia, os destaques, por enquanto, nessas categorias. Em 2018, foi disputado o campeonato mundial, vencido pela chinesa Qian Li, tendo a holandesa Nútica Fontín ficado com a medalha de prata, a galesa, que representa o Reino Unido, a Lauren Price, que foi a medalhista de bronze, assim como a norte-americana Naomi Graham. A canadense Tamara Thibault também ficou na quinta colocação, a polonesa Asbieta Wojcik também, assim como a alemã Sarah Schoerich e a Natasha Gale, da Inglaterra, ficando em quinto lugar. Curioso notar a Lauren Price e a Natasha Gale, embora disputaram o mundial por países diferentes, países de Gales e Inglaterra, nos Jogos Olímpicos elas só possuem a opção de representar o Reino Unido. Na categoria tem 81 quilos, a chinesa Wang Linna conquistou a medalha de ouro, derrotou a Jéssica Caicedo, da Colômbia, e as medalhas de bronze ficaram com a Victoria Kevikawa, da Bielorússia, e a Elif Guineri, da Turquia. Cazaquistão, Índia, Polônia e Estados Unidos ficaram com a quinta colocação, com atletas eliminadas nas quartas de finais. No ranking mundial, da categoria de 75 quilos, praticamente as medalhistas mundiais na frente, a Li Qian, da China, liderando, a Fontín, da Holanda, em segundo, Price, do Reino Unido, em terceira, e a Tibio, do Canadá, em quarta colocação, e a Graham, dos Estados Unidos, em quinto lugar. Outras atletas aqui também. E nos 81 quilos, a Wang Linna, da China, a Jéssica Sinisterra, da Colômbia, Elif Guineri, da Turquia, e a Kevikawa, as medalhistas do Mundial, né? Sim, as medalhistas do Mundial foram as que conquistaram, ficaram nas quatro primeiras posições. Outras representantes aqui, três da antiga União Soviética, Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, Bielorússia aqui, a polonesa Katmarska, a Índia também fazendo presença, marcando presença. Nos campeonatos continentais, essa temporada, estamos falando da temporada de 2018, sim, ó, 2018, temporada de 2018, campeonatos continentais, a Nútica Fontín, da Holanda, foi a campeã europeia nos 75 quilos, derrotou a Maria Borutza, da Ucrânia, e a Sarah Scheirich, da Alemanha, ficou com a medalha de bronze, e a Lauren Price, do Reino Unido, também medalhista de bronze. Nos 81 quilos, a Maria Urakova, da Rússia, derrotou a Elif Gneri, da Turquia, a Victoria Kebikova, da Bielorússia, ficou com a medalha de bronze, e a Tchernokolenko, da Ucrânia, Anastasia Tchernokolenko, foi medalhista de bronze. Não houve a disputa da categoria nos Jogos Asiáticos, e nem a disputa de campeonato pan-americano. Em 2019, o campeonato mundial foi vencido pela Lauren Price, do Reino Unido, a Nútica Fontaine Fontín, da Holanda, foi medalhista de prata, Tamara Tibo, medalha de bronze, e a Raja Elmardi, do Marrocos, causou grande surpresa, conquistando a medalha de bronze. Na posição de quinto lugar, algumas atletas fortes, como a chinesa, a Zenglu, a norte-americana Nalmigraha, e ainda a turca Demir, e a lituana Lezinskite. Já na categoria de 81 kg, vitória da Zenfira Magomedalyeva, da Rússia, derrotou a Elif Gneri, da Turquia, e a chinesa Wang Lina, ficou apenas com a medalha de bronze, dividindo posição com a Nguyen Chihong, do Vietnã. O Cazaquistão, com a Xotai, o Uzbequistão, com a Melieva, a Crystal Graham, dos Estados Unidos, e a alemã Schoenberger, foram eliminadas nas quartas de final, ficando, portanto, com a quinta posição. Nos campeonatos continentais de 2019, a Lauren Price foi campeã dos Jogos Europeus, derrotou a Nútica Funtin, da Holanda, e a Darima Sandakova, da Rússia, que compete na outra categoria, 69 kg, ficou aqui com a medalha de bronze, nos 75 kg, e a polonesa Esbieta Wojcic, também. No campeonato europeu, a Wojcic retornou ao pódio, a Rússia também ficou no pódio, mas com outro atleta, chamou o novo, a Holgerson, da Suécia, foi bronze, e a holandesa, a Eiffel Rourke, essa grosso campeã. Resta saber se a holandesa Funtin e a britânica Price, participaram ou não desse campeonato europeu. No campeonato asiático, Tianli, da China, garantiu a vitória, derrotou a Sun Jin-shion, da Coreia, um simpac, da Coreia do Norte, e Wei Hsien Lin-li, de Taipei, a chinesa, ficou com a medalha de bronze. No Panamericano, a Naomi Graham, nos jogos panamericanos, a Naomi Graham, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, derrotou a Tamara Thibault, fortíssima representante do Canadá, e a brasileira Flávia Figueiredo, dividiu o pódio com a equatoriana Erika Patito. Nos 81 quilos, não houve disputa do campeonato panamericano. No campeonato europeu, a Elif Guneri, da Turquia, conquistou a medalha de ouro, a vitória Kibikawa, da Bielorrússia, ficou com a de prata, a Tchornopolenko, da Ucrânia, e a Ivanova, da Rússia, ficaram com medalhas de bronze. Já no campeonato asiático, a Wang Lin-ah sofreu uma derrota para a Poja Rani, da Índia, a Choutai do Cazaquistão, de novo, no pódio, assim como a vietnamita Nguyen-Tihong. No geral, analisando aqui o campeonato mundial, só os Jogos Olímpicos. Em 2016, a Clarissa Shields, dos Estados Unidos, foi a campeã. A Nútica Fontim, da Holanda, foi medalhista de prata. A Dariga Shakimova, do Cazaquistão, ficou com a medalha de bronze nessa categoria. E a Qian Li, também foi medalhista de bronze. Olha que interessante, hein? Resta saber se a Dariga Shakimova irá disputar o 75 ou o 69. Interessante, hein? Dariga Shakimova. Uma atleta forte aí do... Estou retornando aqui para ver uma posição aqui da Shakimova. que ela... Aqui, ó, 75 quilos, foi medalhista de bronze no campeonato asiático. Então, elas ficam pulando aí da categoria de 65, aliás, de 69, 75 quilos e causam essa confusão. Mas aqui nesse resumo, ó, no resumo geral, a Shakimova foi medalhista de bronze olímpica, junto com a Qian Li. A Qian Li foi campeã mundial, ou Li, o Qian Li, foi campeã mundial em 2018. A Fontim, de novo, medalhista de prata. A Lauren Price, do Reino Unido, medalhista de bronze no mundial. E a Naomi Graham, dos Estados Unidos, também medalhista de bronze. Em 2019, a Price foi campeã mundial. A Fontim, de novo, medalhista de prata. A Tibor, do Canadá, bronze. E a Omar, do Marrocos, bronze. Já nos 81 quilos, o Angliná, da China. A Caicedo, da Colômbia. A Kebikaba, do Néria, da Turquia. Foi o bronze no mundial, o prata no outro. O Magomedalheva, da Rússia, campeã mundial. O Angliná, da China, bronze. Então, o resto é saber se essas atletas, elas conseguirão descer de categoria e competir nos 75 quilos. Acho um pouco improvável. Acho um pouco improvável. Teria que perder 6 quilos, né? Os favoritos, a lista dos favoritos. Candidatas à medalha de ouro. A Lauren Price, do Reino Unido. A Nútica Fontim, da Holanda e a Likian, da China. Candidatas a pódium. Aí entraria a Hadj El Mardi, do Marrocos. Tamara Thibault, do Canadá. Fortíssima. A Naomi Graham, dos Estados Unidos. Jessica Caicedo, da Colômbia. Os Bieto Wojcik, da Polônia. Aqui não seria Darima Sandakova. Olha que interessante, né? Eu fico na dúvida. Porque a Sandakova poderia ganhar a medalha aqui também. Ela foi campeã europeia nos 69 quilos. Agora, resta saber se a Rússia iria com outra competidora nessa categoria ou não. Que a Rússia tem grandes competidoras. Se a Zemifira Magomedalyeva desceria de categoria ou não. Se a Dalgova entraria no lugar da Sandakova. Então, é complicado definir quem seria o favorito. A Rússia ainda precisa definir sua equipe. Em condições de zebra, a Turca Demira, a representante aqui da Lituânia. A Seom. Existe uma Vietnã Mita aqui, ó. Não, a Tihong. Campeonato Asiático. Existem outras atletas aí. Mas, por enquanto, há essa irlandesa aqui, campeã europeia. A Oif O'Hurk. Campeã europeia. A Oif O'Hurk. Também seria interessante colocar aí como uma maior pro O'Hurk. Uma candidata a pódio. Mas esses quadros eu irei melhorando aí conforme o passar dos... Aproximar os jogos, né? Tudo bem. Aqui as favoritas, o Top 5. A Lauren Price, do Reino Unido. Bronze no Mundial 2018. Terceira no ranking mundial. Campeã mundial em 2019. Campeã europeia. Quer dizer, um currículo perfeito. A Nútica Fontim, da Holanda. Prata Olímpica, em 2016. Prata no Mundial 2018. Prata no Mundial 2019. É uma presença constante em pódio. Outra favoritíssima, a medalha olímpica. A Tianli, da China. Bronze Olímpica, em 2016. Simplesmente campeã mundial em 2018. Líder do ranking mundial. E campeã asiática em 2019. Outra atleta fortíssima. E qualificou para os Jogos de Tóquio. Tamara Thibault, do Canadá. Quinta no Mundial 2018. Quarta no ranking mundial de 2018. Em 2019, bronze no Mundial e nos Jogos Pan-Americanos. É uma atleta também muito forte. Sempre aí, constante participação. Resultados expressivos. E a Naomi Graham, dos Estados Unidos. Bronze no Mundial 2018. Quinta no Mundial 2019. Prata nos Jogos Pan-Americanos. Uma atleta também muito forte na categoria. Talvez seria mais preciso colocar alguma atleta russa nessa lista. Não sei, a Shakimova. A Saudatouva é da outra. Talvez a Shakimova. E talvez um lugar da Americana. Mas não sei. Com o tempo eu vou determinando isso. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho. Geografia Olímpica, Olitoque 2020. Canal do YouTube Sovurs. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo.